Produtores rurais de 14 estados e do Distrito Federal tem até o dia 31 deste mês para vacinar o rebanho bovino contra a febre aftosa. Nesta propriedade no Distrito Federal, o funcionário prepara a aplicação da vacina. O rebanho é de gado leiteiro. São 15 cabeças. Os animais são colocados no tronco e um de cada vez recebe 5 ml do medicamento. Aqui a gente tem o máximo cuidado com o gado porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter. Não só eu, como todos que criam também. Um veterinário acompanha o processo. Para uma adequada imunização, são necessários alguns cuidados. Agulhas e seringas devem estar limpas e em bom estado. E as vacinas devem ser adquiridas em revendas autorizadas. O produtor tem que adquirir essa vacina com uma temperatura de 2 a 8 graus. E ele tem que levar essa vacina da loja para a casa dele, para a propriedade rural, nessa mesma temperatura. Então ele deve levar a condicionada em uma caixa de isopor, que mantenha essa temperatura refrigerada. É assim que chega na casa dele e guardar na geladeira. E quanto antes vacinar o rebanho com essa vacina. 14 estados e o Distrito Federal, que juntos representam 90% do rebanho do país, começaram a primeira etapa da vacinação contra a febre afitosa agora em maio. Seis estados, Alagoas, Ceará, Maranhão, região centro-norte do Pará, Pernambuco e Piauí, tiveram a campanha transferida para 1º de junho. A meta é imunizar mais de 158 milhões de cabeças nesta primeira fase e superar o índice de cobertura vacinal alcançado em 2011, que foi de mais de 97%. Nossa meta é a vacinação de 100% do rebanho na faixa etária estabelecida. Aqueles estados, que é o caso do Espírito Santo, é o caso do Mato Grosso, do Paraná e de Rondônia e São Paulo, que vacina os animais até 24 meses, então é nós vacinarmos todos os animais nessa faixa etária. Nos demais estados, é vacinar os animais em todas as faixas etárias, de mamã na caducano, como nós costumamos dizer. Após o término dessa primeira etapa de vacinação no dia 31 de maio, o produtor precisa registrar a quantidade de gado que vacinou neste documento, a declaração do criador, que deve ser preenchida e entregue no órgão de defesa sanitária até o dia 15 de junho. Depois de preenchida, a declaração do criador deve ser entregue nas unidades veterinárias de cada região. O produtor que não cumprir a orientação poderá ser autuado e impedido de movimentar os animais.